Após a comemoração, toda a festa, toda a manifestação do Internacional, o Colorado vira sua chave para se preocupar agora com o Campeonato Brasileiro, pois o Colorado enfrenta o líder da competição no sábado às 9 horas da noite lá no Rio de Janeiro e hoje o grupo do Internacional voltou a se representar e a treinar. Aqui eu trarei informações do Colorado do treino e também jogadores que serão de soques e também lesões, e depois tem um jogador que já tem uma lesão confirmada por parte do Internacional e também um atleta que pode estar de saída. Tudo isso e muito mais eu te conto aqui nesse vídeo de Internacional e claro, eu peço para tu se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar teu like para tu não estar perdendo nada sobre o Internacional, tá certo? O Colorado que como eu falei voltou a treinar na manhã de hoje, o Internacional logo após a festa, todo o oba-oba, depois de tudo aquilo que aconteceu diante do River Plate, o Internacional elenco ganhou folga ontem na quarta-feira e hoje na manhã de quinta-feira o grupo do Internacional se representou lá no CT Parque Gigante. Quem foi titular e começou como titular a partida diante do time argentino no estádio Ibera Rio na última terça-feira fez apenas corridas, trabalhos na academia e depois corridas em volta do CT, do gramado do CT Parque Gigante e o resto do elenco que não começou ou que em torno durante a partida foi exercícios de posicionamentos e exercícios de posicionamento também de marcação sob pressão ao adversário também com garotos da base mesclando esse treinamento ao comando do técnico Eduardo Cudê. Três jogadores ficaram na academia, estou falando de Johnny, Alan Patrick e também o zagueiro Gabriel Mercado ficaram na academia para fazer um pouco mais de um reforço muscular, uma relaxada no músculo também, uma reforçada e tal. Pois esse jogador o Internacional entende internamente nos bastidores que são três jogadores que vêm de uma alta carga de jogos também, de alta intensidade de dificuldade e também de cobrança física dentro das quatro linhas. Então esses três jogadores foram aí mais ou menos preservados do treino de hoje, ficaram na academia fazendo um reforço muscular em prol dessa recuperação, pois são jogadores que o Internacional entende que vêm de uma alta carga intensa de jogos, tá certo? São três jogadores que podiam lesionar ou lá no futuro ter uma lesão um pouco mais grave de focar o Internacional nas competições que o Cularado tem na temporada. Bom, como eu falei, o Internacional se representou hoje, tem essas informações e também tem um jogador que preocupa muito ir nos bastidores, pois o Gustavo Campanharo é o jogador que confirmado pelo Internacional nos bastidores foi submetido a exames de imagem e foi confirmado e constatada lesão muscular na coxa direita. Ele já tinha um desconforto, ficou do jogo fora do jogo agora contra o River Plate por esse desconforto muscular e fosse submetido a exames de imagem hoje e foi confirmado pelo Internacional essa lesão muscular no tempo estimado de volta do atleta de três semanas para voltar às atividades. Bom, o Gustavo Campanharo é um jogador com lesão, perdão, no Internacional. Além dele, são outros três ou quatro jogadores da mesma posição que são desfoques já para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão, o Gustavo Campanharo não deve estar também no jogo de ida das quartas de finais da Libertadores, onde o Colorado vai na altitude de La Paz altitude de mais de 3 mil metros de altitude do nível do Martão. É um jogador que desfoca o Internacional e além dele o Romulo e também o Lucas Ramos com problemas físicos, são outros jogadores que desfocam o elenco colorado em questão de lesão e também para ter um pouco mais de reforço muscular. Ou seja, o Internacional, além desses desfoques, Romulo, Lucas Ramos e Gustavo Campanharo tem mais gente que a desfoque já provou contra o Botafogo. Eu estou falando de Depena, que levou o cartão vermelho diante do Corinthians, o Johnny, que levou o terceiro cartão amarelo depois que ele fez aquele pênalti no último rodado brasileiro também, contra o Corinthians, sobre o Iroberto, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Botafogo. Como eu falei, o Romulo e o Gustavo Campanharo são quatro jogadores e dá mais ou menos a mesma posição. Depena, o Johnny, o Romulo e o Gustavo Campanharo são jogadores que desfocam o Internacional, jogadores da mesma posição que desfocam o Colorado diante do Botafogo, mas isso dá uma solução para o técnico Eduardo Cudê que pode dar mais oportunidade para o volante Gabriel e talvez até mesmo para o Bruno Henrique começar como titular da partida diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Talvez o Orangues possa ser preservado para essa partida ou pode começar no banco de reservas. Mas o Internacional, como eu falei, precisa voltar a vencer, pois precisa ser avastado. A zona lá de baixo é o 12º colocado com 24 pontinhos. O Internacional precisa voltar a vencer para também encostar no pelotão lá de cima. Então o Colorado tem que ficar esperto nessas situações para o Internacional poder estar mais tranquilo quando for jogar os jogos da Libertadores da América. O Internacional, como eu falei, tem como adversário agora no Brasileiro um Botafogo que veio para esse jogo com dois desfocos. Um deles é o Tiquinho Soares e o Marçal com o terceiro cartão amarelo é desfoque para essa partida. O Tiquinho Soares está suspenso também nessa partida pelo terceiro cartão amarelo. Sofreu uma lesão, uma entorce. É um jogador que dá muito perigo. A defesa adversária é um desfoque certo para essa partida. Ali ele está suspenso, está lesionado, então desfoca o Botafogo. Mas o Internacional tem que ficar esperto. No vídeo anterior aqui eu falei que o Botafogo não é um time líder à toa, não joga só apenas com dois, um ou dois jogadores. É um elenco todo que fez o Botafogo o líder isolado do Brasileirão. Acho que vai ser muito difícil alguém tirar o título do Botafogo mesmo que esteja aí quase recém começando o retorno do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, tem um jogador na introdução desse vídeo que pode deixar o Internacional. Informação do Lucas Collar lá no seu canal do YouTube, o Monstro, Edinho, jornalista, repórter Lucas Collar, trouxe informação de que o goleiro John sim pode deixar o Internacional. O goleiro que saiu do Santos exatamente para julgar a ser titular, jogou no Inter, tomou a titularidade do Kehler, salvou o Internacional de diversos momentos até mesmo na Libertadores. Mas agora com a chegada do Rocher, com toda a identificação que o Rocher tem, a titularidade, a experiência, ele tem quatro anos de contrato com o Internacional. O goleiro John, por mais que tenha salvado o Internacional muitos momentos, ele só está vivo na Libertadores muito por causa do John antes da chegada do goleiro Rocher, que salvou o Internacional em muitos momentos. Mas agora o goleiro John entende que é reserva, que vai ser muito difícil ele ser titular com a chegada do Sérgio Rocher, que tomou a titularidade não só pela experiência, mas com a identificação pelos jogos que ele fez. ele entende que não vai ter espaço nesse time, ele quer jogar e o Real vai adolir da Espanha um time interessado. O Internacional não deve de travar a saída desse jogador. O que o Internacional está negociando com o Santos é a questão de recebimento de percentual. O Internacional tem 15% na futura venda do jogador, enquanto o Santos tem resto já que o goleiro John deixou muito percentual para o Santos, exatamente para vir para o Internacional e ser titular. O que você pensa dessa possível saída do goleiro John deixar o Internacional e o Colorado dar espaço para o goleiro Kehler e também para o goleiro Antony, goleiro da base. Tá certo? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like para não estar perdendo nenhum conteúdo de Inter. Até o próximo conteúdo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho